Que centelha fez brilhar o momento da criação? O mistério acendeu a mais ousada e controversa questão de todos os tempos. Os humanos gostariam de saber as suas origens. Nós gostaríamos de saber como a vida surgiu na Terra. E agora a ciência acredita que tem as respostas. Até construiu a maior máquina da Terra para recriar o início dos tempos. Faça um passeio numa nave virtual de volta ao Big Bang. Nosso universo é um conjunto elegante de mais de um bilhão de galáxias. Cada uma abrigando 100 bilhões de estrelas. Ainda não se sabe quantos planetas existem. Nós sabemos que a Terra fez sua residência na galáxia Via Láctea. Nosso planeta azul orbita o Sol como uma pedra de safira. O único corpo celestial conhecido até agora a ter vida. É elementar que queremos saber o que foi que criou o universo e como ele se desenvolveu por mais de 14 bilhões de anos de existência. Pela primeira vez na história, os cientistas têm respostas para algumas dessas perguntas. No sentido de que o universo é tudo o que conhecemos, tudo o que vemos e o que o Big Bang faz é nos dizer como chegamos aqui. A teoria do Big Bang diz que há mais de 13.7 bilhões de anos, nosso universo começou num estado incrivelmente denso, quente e comprimido com uma missão principal. Expandir. Houve uma explosão cósmica que criou as estrelas, os céus, as galáxias à nossa volta. Então, para onde olhamos, vemos restos dessa explosão cósmica que pôs em movimento o universo. O Big Bang é agora uma teoria da física bem aceita para explicar o que aconteceu depois que o nosso universo nasceu. Uma teoria não é somente uma ideia antiga com o que você sonha no meio da noite. Somente após passar por vários testes, ela é elevada à posição de teoria. Se você olhar a teoria do Big Bang, nós não temos um ponto de dados. Temos centenas de pontos de dados que se encaixam exatamente na teoria do Big Bang. Quando olhamos para o céu à noite, podemos retroceder no tempo até o próprio Big Bang. Quando você olha para o céu, vê estrelas e talvez até a nossa própria galáxia via láctea. Mas se olhar mais além, verá um agrupamento de galáxias. Olhando ainda mais além, poderá ver a primeira geração de estrelas sendo formada e morrendo. Se continuarmos a voltar no tempo, poderemos ver os primeiros atos se formando. Continuando a nossa jornada de volta no tempo, podemos ver a formação dos primeiros prótons e nêutrons. Se retrocedermos o relógio ainda mais, poderemos ver o primeiro instante do Big Bang. Como se chegou à descoberta do Big Bang? Por que sabemos que é verdadeiro e o que ainda há para aprender? Por centenas de anos, os astrônomos olharam para a noite estrelada e contemplaram a origem do universo. Mas a maioria das ideias continham o sentido religioso. No século XX, a ciência finalmente começou a juntar as peças deste quebra-cabeças antigo. Em 1915, Albert Einstein, talvez o cientista mais influente do nosso tempo, ficou fascinado com o nosso universo. Para ele, não houve início nem fim. Einstein acreditava que o universo era infinito e eterno. Mas as crenças pessoais de Einstein contradiziam suas equações que indicavam que o universo teve um começo. A teoria geral da relatividade de Einstein prevê que a gravidade é tecida na estrutura de espaço e tempo, ou espaço-tempo. Ao introduzir massa na gravidade do universo estática, consequentemente toda a matéria no universo se juntará. Em outras palavras, as galáxias cairiam umas sobre as outras. Por outro lado, o universo pode estar se expandindo se nascesse em estado de expansão. Einstein achava que o universo era estático e tal hipótese o satisfazia esteticamente. Então ele introduziu um fator de correção matemático nessas equações que não as tornavam erradas, mas davam uma solução muito especial. Uma solução muito improvável. Um universo estático. Einstein chamou esse fator de correção de constante cosmológica. Os físicos propunham que havia um efeito repulsivo de antigravidade para manter um universo estático. Essa variável cósmica satisfez a comunidade científica que na época tinha uma visão estreita do nosso mundo. Se você perguntasse para um astrônomo naquela época o que é o universo para você, ele diria, é fácil? É apenas a galáxia Via Láctea, é tudo o que existe. Ele não se move, é simplesmente uniforme e estático. O modelo ideal de Einstein de um universo estático logo foi derrubado. Nos anos 20, no observatório de Monte Wilson, na Califórnia, o astrônomo Edwin Hubble surgiu com o maior telescópio refletor de seu tempo. Ele permitiu olhar mais distante no espaço do que nunca antes. O Hubble foi assombroso para a descoberta que havia milhares de galáxias, além da nossa Via Láctea. Ele fez isso medindo o brilho das estrelas distantes comparadas às estrelas próximas, observando sua radiação eletromagnética desviada para o vermelho. Estamos familiarizados com o som que um carro faz quando passa. Quando ele passa. Isso é o comprimento da onda sonora sendo esticada quando um carro está recuando ou se aproximando. Ondas de luz fazem a mesma coisa. Quando um objeto está se movendo em nossa direção, ele fica mais azul. E quando um objeto está se afastando de nós, ele parece mais vermelho. Isso se chama deslocamento para o vermelho. Por isso, observando se com vermelho algo parece estar, os astrônomos podem ter uma ideia de sua distância. Aqui está um universo hipotético se expandindo depois do Big Bang. É igual ao nosso universo, onde os adesivos são as galáxias e a bola é o espaço no qual as galáxias estão agrupadas. Isso é exatamente o que nós vemos em nosso universo, onde as galáxias estão se afastando umas das outras. O Hubble comprovou os cálculos que Einstein havia feito, mas que o gênio da ciência ficou relutante em reconhecer. Mas quando o Edwin Hubble finalmente mostrou que o universo estava de fato se expandindo, Einstein disse, Ah, esse foi o meu maior erro. A descoberta do Hubble de um universo em expansão conhecida como a Lady Hubble se tornou a primeira peça de evidência que apoiaria o Big Bang, uma teoria que veio de uma fonte improvável. Giorgio Lemaitre, um padre belga e professor de física, estudou as equações de Einstein. Ele calculou que se o universo está se expandindo hoje, ele deve ter sido menor no passado, portanto ele deve ter tido um início. Lemaitre propôs que nosso universo em expansão emergiu de um átomo primitivo. Ele entendeu as implicações da ideia de Einstein, que se o universo estava se expandindo, então talvez tivesse uma origem. Em algum tipo de átomo cósmico primordial ou algum tipo de ovo cósmico que, chocado, deu à luz ao universo. Os colegas de George Lemaitre não acreditavam muito no átomo primordial. Sugeriam um evento de criação que talvez adeirasse mais a religião e a teologia. Eles preferiam achar que o universo seria tanto estático como a maioria das pessoas pensavam antes disso, ou talvez eternamente se expandindo, se ele realmente estivesse se expandindo como Hubble mostrou. Lemaitre defendeu sua teoria do átomo primordial como puramente científica. Mas o astrônomo britânico Fred Hoyle se opôs firmemente à sua hipótese. Concordando que o universo estava se expandindo, Hoyle propôs que as novas galáxias eram formadas de matéria que vinham sendo feitas constantemente. E assim, o universo sempre teria existido e sempre pareceu o mesmo. Hoyle chamou sua teoria alternativa de o estado estacionário. De fato, Fred Hoyle admitiu ter observado que o universo parecia estar se expandindo. Mas ele disse que não houve um evento de criação, não houve um início. O universo sempre esteve se expandindo e continuaria para sempre a se expandir. Em 1984, durante um programa de rádio em Londres, Hoyle tentou diferenciar sua teoria de estado estacionário com a ideia de Lemaitre do átomo primordial. Ele se referiu à teoria de Lemaitre como Big Bang de Lemaitre. E o nome ficou. Essas duas teorias concorrentes se envolveriam no último e científico duo para determinar a origem de tudo. Em meados do século XX, a origem de nosso universo ainda era uma grande incógnita. Duas teorias opostas estavam no meio dessa batalha científica. O estado estacionário de Fred Hoyle e a ideia do Big Bang de George Lemaitre. Para que as duas teorias fossem provadas, cada uma deveria explicar a origem dos elementos do universo e de que matéria tudo era feito. Havia elementos leves, como o hidrogênio primário e hélio. E elementos pesados, como nitrogênio, carbono, oxigênio e ferro. Sob altas temperaturas, o elemento leve do hidrogênio se funde para formar hélio. Por sua vez, o hélio se funde em elementos mais pesados. Fred Hoyle propôs que a criação de todos esses elementos mais pesados do que o hidrogênio aconteceu no núcleo de estrelas ardentes num processo chamado fusão nuclear. Isto também incluía o segundo e mais abundante elemento, o hélio. William Fuller, que era um físico nuclear, e Fred Hoyle explicaram como as estrelas fazem os elementos. E, portanto, eles achavam que também as estrelas faziam hélio. E assim, todos os elementos eram feitos nas estrelas e não precisava vir um Big Bang. Mas a teoria de Hoyle tinha vários problemas evidentes. O mais importante é que ela não explicava como o hidrogênio era formado, pois as estrelas mais antigas deveriam ter sido formadas com o hidrogênio já existente. Hoyle acabou com esse problema sugerindo que o hidrogênio e o hélio sempre existiram e sempre foram espontaneamente criados. Mas outros começaram a questionar a hipótese de Hoyle. Nos anos 40, o físico russo George Gamow também estudou a origem dos elementos químicos. Usando a teoria do Big Bang, ele previu as proporções relativas do hidrogênio e do hélio no universo e descobriu que deveria conter muito hélio, que só pode ser criado pela fusão de dois átomos de hidrogênio. Gamow descobriu que o hidrogênio cria quase 75% dos elementos em nosso universo e o hélio só 25%. Ele concluiu que as estrelas sozinhas poderiam gerar tanto hélio. Mas se o universo começou com um Big Bang quente e denso, as temperaturas eram altas o suficiente em toda a parte para fundir o hidrogênio em hélio. Se olhar para o que é chamado de nuvens de gás primordial, elas têm o que é provavelmente a proporção original de hidrogênio e hélio, e que é aproximadamente 3 quartos a 1 quarto de hidrogênio para hélio, o que a teoria do Big Bang prevê. A origem dos elementos pesados da fusão de elementos mais leves ficaram conhecidas como nucleossíntese. É a segunda linha de evidências que apoia a teoria do Big Bang. Mas George Gamow deu um passo além. O físico George Gamow e seus alunos criaram uma hipótese fantástica e surpreendente. Se o universo estivesse muito quente no instante do Big Bang, então hoje deveria haver uma brasa, uma fosforescência, ecos dessa radiação ainda reverberando ao redor do nosso universo. A temperatura do espaço deveria ser poucos graus acima de zero absoluto, um resto de temperaturas ardentes e violentas do próprio Big Bang. Gamow não tentou detectar essa fosforescência, mas ele levantou uma questão. Duas décadas se passaram antes que a teoria do Big Bang fosse inegavelmente provada e por acidente. Nos anos 60, a TIT, antigo Bell Labs, construiu uma antena gigante para se comunicar com os satélites mais antigos. Esses instrumentos convertem ondas sonoras em impulsos elétricos e então em luz na forma de microondas e ondas de rádio. Em 1964, os radioastrônomos Robert Wilson e Arno Penzias estavam usando a antena para observar o hidrogênio na galáxia Via Láctea quando captaram um estranho sinal. Usando o telescópio gigante localizado em Holmdel, Nova Jersey, Penzias e Wilson escanearam o céu em busca de um som irritante. Para sua surpresa, eles captaram um sinal de radiação fraco em todas as direções. Os astrônomos ficaram perplexos. Eles não conheciam nada no espaço que pudesse gerar tal ruído. A maioria dos cientistas provavelmente o teria ignorado, mas eles perceberam que aquilo era algo sério. Eles procuraram todas as causas possíveis, incluindo pombos e seus excrementos sobre o radiotelescópio. Na verdade, não havia nada que estivesse produzindo ruído artificialmente. Aquele sinal vinha realmente do próprio universo. E, quando viram isso, entraram em contato com um astrônomo impríncito que havia teorizado que seria possível observar essa micro-onda ambiente diretamente. Penzias e Wilson descobriram a evidência incontestável. Era o fundo cósmico em micro-ondas. Na verdade, o resto de radiação do Big Bang é como previu o físico George Gamow nos anos 40. O fundo cósmico em micro-ondas mostra como o universo era há aproximadamente 380 mil anos depois do Big Bang. Antes dessa época, o universo era um ensopado, denso e opaco de partículas carregadas e radiação na forma de raios gama e raios-x. Após se passarem cerca de 380 mil anos, a mistura primitiva esfriou para permitir que os primeiros átomos neutros se formassem. Nesta época, matéria e radiação se separaram e os primeiros fótons ou raios de luz conseguiram passar livremente pelo universo. Esses mesmos fótons são a radiação incandescente que vemos hoje e que viajou desde o início dos tempos. É igual quando você vai acampar nas montanhas e tem uma neblina matutina e você não consegue ver nada até que o sol levante e a neblina se disfarça. Então, você pode ver lindas montanhas ao seu redor. Não significa que elas tenham sido feitas há poucos minutos. É isso que está acontecendo no universo. 400 mil anos depois do Big Bang, a neblina se dissipou e conseguimos ver as estruturas. Mas achamos que as estruturas foram, na verdade, feitas na primeira fração de segundo após o Big Bang. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas foi a terceira e mais forte peça de evidência validando a teoria do Big Bang. Num sentido, o toque de despedida para a teoria do estado estacionário foi a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A teoria de estado estacionário basicamente não tem origem plausível para essa radioirradiação neutralizada. A comunidade científica finalmente abraçou a teoria do Big Bang. Mas o fundo cósmico em micro-ondas gerou perguntas imediatamente. Quando olhada de perto, a radiação parecia lisa, não granulosa como esperado. Era um problema, pois olhamos para o universo hoje e vemos que é claramente uniforme. Há galáxias em alguns lugares e não há em outros. Então se tornou um problema para os cosmólogos explicar como essa estrutura poderia ter evoluído desse estado inicial muito liso. Durante as três décadas seguintes, os cientistas tentaram descobrir variações ou flutuações mínimas de temperatura que deixaria uma marca no fundo cósmico em micro-ondas. Mas essas variações eram difíceis de se ver com instrumentos baseados em terra. A ciência precisaria conquistar o espaço para buscar respostas. Olhando em volta, qual é a pessoa mais sexy? Durante décadas de sua descoberta, os cientistas tentaram descobrir por que radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a fosforescência do Big Bang, não criava uma imagem verdadeira de como o nosso universo realmente era. Ele parecia ser perfeitamente liso. Então como poderíamos ter estrelas e galáxias com um início tão uniforme? Em 2001, a NASA finalmente criou a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP. Esse satélite de segunda geração produziu uma série de mapas pontuados que ofereciam uma planta cósmica para a evolução do nosso universo. O WMAP mediu variações mínimas na densidade da temperatura do fundo cósmico em micro-ondas. Essas irregularidades de temperatura finalmente levaram à formação dos aglomerados e superaglomerados de galáxias. Havia pontos quentes, 30 milionésimos de um grau mais quente e pontos frios, 30 milionésimos de um grau mais frios. E essas irregularidades basicamente nos dizem que existem agrupamentos de massa antigos na história do universo, que poderiam então oferecer as sementes onde os aglomerados de galáxias desintegraram. O WMAP também ajudou a confirmar a idade do universo, entre 13,7 e 13,8 bilhões de anos. Mas mesmo com as informações captadas do WMAP, ainda havia grandes problemas com a teoria do Big Bang. O fundo cósmico em micro-ondas revelou que a temperatura no espaço era estranhamente uniforme. regiões distantes têm a mesma temperatura, ainda que estejam separadas por 90 bilhões de anos-luz. Na teoria do Big Bang ainda havia fios soltos. Se você estiver nessa posição e olhar naquela direção, então, a princípio, você está olhando para duas partes do universo que não deveriam estar conectadas. Não houve tempo suficiente, desde o início do universo, para esses dois pontos fazerem contato um com o outro. Para solucionar esse dilema cósmico, uma teoria chamada inflação foi introduzida. A lei de Hubble provou que o nosso universo vem se expandindo desde o início dos tempos. Contudo, um trilionésimo de um trilionésimo de um trilionésimo de um segundo após o momento da criação, o espaço passou por um período rápido e hiper-expansionista, pelo qual ele se expandiu mais rápido do que a velocidade da luz e então retornou ao passo expansionista normal. Consequentemente, pontos no espaço, que estão agora mais distantes, poderiam ter estado em contato próximos uma ou outro e com a mesma temperatura. O universo começou muito pequeno. Isso significa que houve tempo para ele se tornar uniforme, para manter a mesma temperatura e densidade em toda parte, pois era muito pequeno. A inflação exponencialmente fez o espaço crescer a um tamanho, um tamanho gigante. Por exponencialmente, quero dizer dobrar de tamanho, cada intervalo mínimo de tempo. Então, enquanto se expandia, mantinha uma temperatura e densidade uniformes. A teoria da inflação também ajuda a explicar outro problema. Os dados do WMAP determinavam a forma do universo como sendo plana e não curva como deveria ser, baseado na quantidade de matéria e energia presentes. A teoria da inflação naturalmente explica esse aparente nivelamento do universo. Imagine que vivemos na superfície dessa bola de basquete, que é muito pequena e assim, obviamente, parece ser curva. Agora, suponha que você aumente a bola até o tamanho da Terra. E qualquer região local visível pareceria plana. Parece plana somente porque nós estamos vendo uma fração mínima de tudo que existe. Bem, no caso do universo, os astrônomos acham que ele pode muito bem ser curvo como uma bola. Mas é tão enorme que nós só vemos uma fração mínima tão localizada que a parte que vemos parece plana, apesar da curvatura intrínseca. O problema do nivelamento é solucionado porque, apesar da forma inicial do universo, assim que ele se expandiu para uma estrutura muito maior do que as partes que podemos ver, as partes que podemos ver são naturalmente planas. A inflação resolve primorosamente muitas das questões que cercam o modelo original do Big Bang. Mas existe apenas um problema. Ainda não há prova de que a inflação realmente aconteceu. Tivemos a ideia de que o universo começou num estado quente, denso, e está expandindo. E a ideia do Big Bang, nós temos uma teoria agora que acrescentamos a ela a chamada inflação, sobre que parte daquele processo deu certo. Nós ainda não temos provas que isso aconteceu aqui, aconteceu ali e aonde aconteceu. Ainda temos que explicar. É como funciona. Uma nova missão pode descobrir se a inflação realmente ocorreu. Em 2009, a European Space Agency, em conjunto com a NASA, lançam o Planck. É um satélite de terceira geração que estudará o fundo cósmico em micro-ondas com resolução inacreditável, que não foi conseguida pelas missões COBE e WMAP. Se você vai a um parque de diversões e se olha num daqueles espelhos engraçados, a imagem que você vê de si mesmo está distorcida. Mas já que você sabe como deverá aparecer, você pode deduzir que aquele espelho estava distorcido. Com o Planck, nós podemos ver as distorções dele e dessas distorções, nós poderemos aprender algo, não só sobre o início do universo, mas algo sobre a matéria no universo nos dias de hoje. Os cientistas estão tentando provar que a inflação existiu, encontrando algo que tenha ficado para trás. Ondas gravitacionais são vibrações no tecido do espaço-tempo que são emitidas por objetos em movimento. Einstein previu que as ondas gravitacionais existiram, mas elas nunca foram diretamente observadas. Ainda se a inflação realmente ocorreu, o evento expansionista energético deveria ter emitido uma onda de gravidade que ainda é ressonante até hoje. Vai chegar o dia em que tudo terminará. O dia em que tudo terminará. O dia em que tudo terminará. Instalado a 91 metros no subsolo e do tamanho de cinco jatos jumbo, o Large Hadron Collider, ou LHC, foi projetado para recriar as condições que existiram a um milionésimo de um milionésimo de segundo após o Big Bang para dar respostas sobre porquê e como ele aconteceu. Partículas subatômicas chamadas prótons são enviadas unindo a 27 quilômetros no subsolo. Curso circular em direções opostas a mais de 99,9% da velocidade da luz. Quatro detectores localizados dentro do túnel agem como câmeras para gravar as colisões. Quando os prótons se chocam, sua massa e velocidade combinadas irão com sorte formar novas partículas que podem ter estado presentes a nanosegundos após o Big Bang e se dissolveram. Essas partículas poderiam esclarecer a origem das partículas fundamentais da natureza. Estamos procurando por novas partículas. Pode ser que essas novas partículas vivam por somente um pequeno instante e se dissolvam em outras partículas. E nós observamos aquelas partículas dissolvidas e as rastreamos. E a partir disso, conseguimos descobrir qual era a energia delas, de onde elas vieram e de que massa de partícula precursora eram. Como chefe do projeto no CERN, o físico Michael Toots está esperançoso que as experiências produzirão bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus. Acredita-se há muito tempo que a partícula Higgs pode ter estado presente um instante após o Big Bang e pode ter dado massa para toda a matéria normal no universo. Uma das principais razões para a construção do LHC foi descobrir essa partícula Higgs que, de certa forma, é uma espécie de santo grau da física das partículas. porque é a última peça restante do quebra-cabeças do qual não temos uma evidência experimental. O Large Hadron Collider também pode esclarecer a teoria do tudo. Ela propõe que, abaixo de energias e temperaturas extremamente altas, as quatro forças da natureza, gravidade, força eletromagnética, As forças nucleares forte e fraca poderiam ter sido uma vez unificadas nos primeiros momentos após o nascimento do universo. Então, quando a gravidade dividiu essa força mestre, começou o rápido período expansionista da inflação, que pode ser visto como sendo o Bank do Big Bang. Se nos primeiros estágios do universo, quando as energias eram muito altas, pode ser que todas as forças parecessem ter a mesma resistência, pois sugere que, talvez, todas as forças que vemos agora sejam manifestações de alguma força antiga primordial que existiu. Alguma força mais antiga existiu para criar o Big Bang? E se fosse, de onde veio? A teoria inflacionária faz muito mais do que ajustar dados. A teoria prevê que poderia ter havido um período pré-inflacionário. Ela diz que, se o Big Bang acontecer uma vez, poderia acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Muitos físicos teóricos concordam com um pré-Big Bang, em que o nosso universo pode ser, na verdade, o resultado de um universo pré-existente. uma ideia do que aconteceu antes do Big Bang é que realmente houve outro universo e nós éramos uma flutuação quântica desse universo pré-existente. E isso pode acontecer muitas vezes. Se o universo nasceu uma vez, pode acontecer outra vez, criando-se multiverso de universos. Talvez eles aconteçam o tempo todo. com universos se lançando em outros universos, criando universos maiores, ou universos se dividindo em dois universos bebês. Os modelos de pré-Big Bang realmente não têm dados experimentais para apoiá-los. E então, podem ser verdadeiros ou podem não ser. ainda não há evidência confirmando se o nosso universo começou do nada ou de algo. Mas o Big Bang esclarece como o nosso universo evoluiu. E talvez seja seu último destino. Olhando em volta, qual é a pessoa mais sexy? O Big Bang é a explicação aceita da origem de nosso universo de acordo com dados científicos, observações e teorias de físicos e matemáticos. Eis um cronograma do que achamos que aconteceu. O universo começou num estado quente e denso e mínimo e começou a se expandir. Se a teoria do tudo for provada, as quatro forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca, são unificadas numa força fundamental num trilionésimo de um trilionésimo de um trilionésimo de um segundo, enquanto o universo continua a se expandir e a gravidade fria se separa das outras três forças. ao mesmo tempo, o universo se expande de porções mínimas do diâmetro de um próton para mais de um bilhão de anos-luz em uma fração de segundo. Esse processo de hiper-expansão chamado inflação dispôs as sementes de estrutura por todo o universo e mantém sua temperatura quase uniforme. Quando a inflação diminui, as forças eletronucleares fraca e forte tornam-se forças separadas. Elas interagem com o mar de partículas e antipartículas para criar uma sopa cósmica de energia. 100 segundos após o Big Bang, as temperaturas caíram para um bilhão de graus. Prótons e nêutrons se fundem pela força nuclear forte para criar o núcleo de hidrogênio pesado. Levados pela temperatura intensa e pressão, a fusão nuclear converte o núcleo do hidrogênio pesado em hélio. Após alguns minutos, cerca de um quarto do hidrogênio é convertido em hélio que, por sua vez, produzirá elementos mais pesados. Por centenas de milhares de anos, a matéria e a radiação são unificadas em nebulosa. Então, 380 mil anos após o Big Bang, a matéria e a radiação se separam, permitindo que os fótons ou os raios de luz viajem desimpedidos pelo espaço. O universo enevoado se torna transparente, permitindo que os fótons que fazem o fundo cósmico em micro-ondas sejam vistos. Quando o universo está com algumas centenas de milhões de anos, a gravidade atrai o hidrogênio e o gás hélio para formar nuvens que se dissolvem, formando as primeiras estrelas. Quando o universo está com cerca de meio bilhão de anos, grupos de estrelas e gás formam as primeiras galáxias. Enquanto as galáxias se agrupam sob a força da gravidade, as primeiras estrelas morrem e liberam elementos pesados, recém-formados. Carbono, nitrogênio e oxigênio, elementos básicos à vida. Esses elementos pesados finalmente se moldam para formar novas estrelas. Mais de nove bilhões de anos após o Big Bang, o nosso Sol se forma dentro de uma nuvem de gás na galáxia via láctea. Restos de gás de partículas de poeira circundam o Sol e se unem para formar os planetas no nosso sistema solar, incluindo a Terra. Tudo o que vemos em nosso planeta emergiu da poeira estelar, que se originou há mais de 13.7 bilhões de anos atrás numa súbita centelha de energia. Você poderia considerar o nosso Sol o neto da primeira geração de estrelas que foram formadas logo após o Big Bang. Mas o que o modelo Big Bang prenuncia sobre o futuro de nosso universo? Uma teoria é que, como o nosso universo continua a se expandir, a matéria ficará cada vez mais fina. As galáxias consumirão seus suprimentos de gás para formar novas estrelas e as estrelas antigas explodirão. O universo se tornará escuro e insuportavelmente frio. Num certo ponto distante no futuro, o universo ficará tão frio que nem mesmo a própria vida conseguirá viver num universo congelado. O modelo Big Bang é um dos triunfos científicos dos últimos 100 anos. Através de um exame minucioso e luta, a ciência mapeou agora uma viagem de volta a quase ao início dos tempos. E a busca continua, enquanto novas descobertas responderão por que estamos aqui e de onde viemos. versão brasileira Audiocorp e que não A CIDADE NO BRASIL